Hoje, no Momento Fisioforma, vamos falar sobre o novo protocolo de verão que seca a gordura. Ele foi desenvolvido exclusivamente para o tratamento da gordura localizada e flacidez. Geralmente, ambos os problemas estéticos acabam estando associados, o que causa um desconforto na hora da gente se expor ao sol. Com a associação correta das técnicas e tecnologias, é possível modelar, fortalecer o seu corpo em um curto período de tempo. A Fer, a nossa cliente, participou de uma imersão do método 4D de emagrecimento, que durou 5 semanas. E junto com ele, realizamos um protocolo seca gordura. Olha como ela reduziu a gordura na região do abdômen. Ela tinha aquela barriga que a gente chama de avental. É uma gordura caída que, quando a gente começa a tratar, é muito importante a gente se atentar ao outro problema estético que está associado, que é a flacidez. Porque, senão, a gente tira a gordura e, meu Deus, salve-se quem puder. A gente tem que cuidar dessa flacidez. Após o protocolo, a Fer reduziu 19 centímetros em apenas uma das medidas abdominais, que foi na região da cintura e eliminou 9,5 quilos em apenas 5 semanas, gente. Quando o protocolo é personalizado, focado exatamente para atender as suas necessidades e o profissional sabe exatamente como lidar com a gordura e a flacidez e o seu biotipo e entende tudo muito bem o que está acontecendo e combina técnicas para contribuir para o seu melhor resultado, o resultado incrível vem, gente. Esse é o segredo da Fisioforma.